O meu conceito de bom aluno na época que eu ensinava no Brasil era um pouco diferente. Na época do Brasil, o bom aluno é aquele cara que você fala em uma frase que ele tem que fazer e ele se vira. Só que a gente não tinha muitos bons alunos nesse nível, pelo menos na minha experiência. Eu tive muitos alunos dedicados, já ensinei em curso noturno que eu via o cara trabalhar o dia inteiro, eu chegava de noite para assistir sua aula e aquele era o único momento que ele tinha para aprender. Ele não tinha tempo fora ali na sala de aula e o cara ficava mesmo cansado o tempo todo ali olhando para você e tentando absorver o máximo possível para aprender. Mas aqui, talvez por uma questão cultural, não dá para você dizer para o aluno, eu quero que você faça, em uma frase, eu quero que você faça isso. Você tem que dar uma instrução, você tem que prover um guidance, você tem que prover um guia de passo a passo, ou quase um passo a passo que ele fazer. Mas uma vez que você prover uma trilha, um caminho a seguir, eles vão longe. Você pode pedir para eles fazerem coisas complexas. Inclusive, eu tenho alunos de graduação aqui que me ajudam em pesquisa, que, não sei, talvez valem para um ou dois alunos de mestrado juntos. Desde que você tenha tempo para guiar o cara para fazer algo relevante. Então, eu diria que a diferença do aluno é que é essa. O aluno, ele está muito interessado em empreender, ele é muito capacitado, o filtro aqui é alto, bem alto na CalPoli. Os caras entram com GPAs, o score deles é bem alto. Então, o filtro é alto e, então, eles têm capacidade. Mas eles precisam de muito auxílio, muito guidance. Essa é a diferença. Enquanto que no Brasil, quando eu tinha contato com um bom aluno, não me dava muito trabalho para orientar. Aqui dá mais trabalho para orientar, mas uma vez que você tem tempo para se dedicar, você consegue fazer coisas bem complexas com eles. Obrigado.